Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. IAC terá mais de 34 milhões de reais para pesquisas que prometem resultados revolucionários. O Instituto Agronômico IAC de São Paulo foi contemplado com 34,8 milhões de reais para pesquisas que vão ampliar a base científica e tecnológica para soluções de problemas nas culturas de citros, café e cana-de-açúcar. Desse montante, 4,5 milhões correspondem à edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Tomam-se a esse recurso outros 4,4 milhões de reais da iniciativa privada e 25,7 milhões como contrapartida em infraestrutura e recursos humanos do Estado. Esses três importantes cadeias agrícolas terão o reforço da biotecnologia para acelerar estudos e trarão resultados inéditos para a agricultura mundial, disse a Secretaria da Agricultura do Estado. Segundo a pasta, a maior celeridade será proporcionada pelo método de edição de DNA, tecnologia vencedora do Prêmio Nobel de Química em 2020. Vamos à próxima notícia. Mercado do café. Consumo interno, vacina e clima devem ditar preços em 2021. Contratos futuros de café arábica na Bolsa de Nova Iorque tiveram queda de 7% em 2020, considerando o vencimento em março de 2021. O escritório Carvalhais destacou em seu último boletim semanal de 2020 que, depois de um ano excepcional, os cafeicultores brasileiros se preparam para a safra 21-22, que naturalmente já seria menor por causa da bianualidade da produção brasileira de café arábica. A forte e prolongada seca, com temperaturas médias bem acima da usual em todas as regiões produtoras de café arábica no Brasil, apontam para uma quebra significativa na safra brasileira 21-22. Para o próximo ano, o mercado irá depender de vários fatores como vacina contra a Covid, o aumento do consumo interno, bem como nos bares e restaurantes, e, claro, o mercado seguirá de olho no clima, principalmente nas chuvas esperadas para janeiro e fevereiro, finalizou o escritório Carvalhais. Esses eram os destaques do agronegócio. Até a próxima!